Cê tenta acompanhar, mandando na batida toda hora sem parar Tudo improvisado, da cabeça meu irmão, meu nome é consciência, tem imaginação Passa a passo, lado a lado, tô junto com aliado Quando entro em campo, eu faço um arregaço Cê sabe bem, cê sabe muito bem, amar de verdade, fazer amém Agradecer a Deus ao grande pai, você sabe meu amigo, que eu tô querendo ou é mais Luta para viver, viver para lutar, é nóis na fita, você pode acreditar Lutando com os mano, todo dia na moral, se liga nessa vida, meu amigo, normal É nóis na fita, não desacredito, moleque favelado, quando siga eu mozica Improvisando, todo dia eu proceder, se liga na ideia, meu amigo, eu vou dizer Andando devagar, juntando com os irmãos, aqui a chapa quente, meu amigo no mundão Tô com os mano, sempre a improvisar, mão do mano, do Rony já passou Vamo lá, e o nome é devagar, vai mandando pro CD, mandando papo reto Todo dia, vamo ver, todo dia é dia, é dia de viver Lute pelos sonhos, e tente percorrer, não fica de bobeira E vê na sabadeira, você tá ligado, meu amigo, que é zoeira A vida passa, passa devagar, e você tá chapando na porta de um bar Eu tô ligado, eu sei como é que é, muita frustração, nessa vida ou não é? Eu tento, tento, tento positiva, com os irmãos, sempre chego pra detonar Sistema trágico, sabe bem, o moleque é chapa quente, inventa também Tá no pique, tá batido pro CD, tudo foi improvisado, tua cabeça pra valer Mandando dialeto, você sabe, eu tô esperto O moleque tá todo dia, tá tendo um progresso É na parada, cê sabe, pra quebrar Mano, o Camamu, que acabou de chegar Eu vou improvisando, eu vou mandando proceder Dou um beijo pra galera, um salve pra valer Aqui é Bruno Melo, meu amigo Bom, então, segura essa batida, segura o batidão Com muita consciência, o papo reto Se liga, meu amigo, eu vou falar até de amor Amar a minha amada, você sabe como é Com consciência, ou é, ou não é Comigo não tem, não tem nenhum B.O. Se liga nessa fita, meu amigo, na melhor Positividade no mundão Incluvisando sempre, sempre com o irmão Salve aí pra galera, mano do Rony na fita É nóis, é zica Vamos junto, bota pra fuder Se liga, tá ligado, manda não proceder É vida louca, vida louca Se liga na batida que agora eu vou mandar É Bruno Melo, chegando eu vou então Juntando com os irmãos, sempre com disposição Lutando passo a passo, procedido devagar Tudo é pesado da minha cabeça E é pra...